ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Protesto, familiares do funcionário desaparecido no mês passado ao cair com uma empilhadeira no Rio Negro fazem manifestação na Praça da Polícia. Violência, policial rodoviário federal lotado em Manaus e alvejado com quatro tiros no Rio de Janeiro. E outros crimes marcam o início do fim de semana na capital e no interior. Economia, em tempos de crise e de praticidade, muita gente escolhe os centros comerciais dos bairros para comprar o presente do Dia dos Pais. Tem gente que prefere escolher o que vai dar para o pai em lojas perto de casa. E você vai ver que com apenas 50 reais dá para comprar o presente ideal. Feira de Flores e Plantas oferece mais uma opção de presente para o Dia dos Pais e com muita economia. Saúde, pelo menos 37 milhões de pessoas sofrem do mal de Alzheimer em todo o mundo. E a terapia musical pode ser uma aliada no tratamento. Espetáculo do bailarino Marcelo Mourão Gomes leva 600 pessoas ao Teatro Amazonas e já é um sucesso. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje faz um mês que um operário do Porto Chibatão caiu no Rio Negro e desapareceu. A família quer que as buscas sejam retomadas e cobram rapidez na investigação do caso. Cadê você, Valdeci? Esse é o apelo dos familiares do operador de empilhadeira. Com 44 anos, Valdeci Pantoja desapareceu depois que caiu no Rio Negro enquanto trabalhava no Porto Chibatão. Hoje faz um mês do acidente e a família foi às ruas. Se houve imperícia do meu esposo, se houve imperícia da máquina, havia problemas que sejam apurados. Nós precisamos de uma resposta. Cartazes pedindo justiça e cruzes simbolizando o luto. Eles se concentraram cedo no centro da capital. Branca, uma das primas da vítima, disse que a família já denunciou ao Ministério Público a demora nas buscas e investigação no caso de Valdeci. No dia que ele caiu, o Porto Chibatão não deu importância nenhuma. Não tinha um mergulhador profissional. Até hoje a gente está sem resposta do que realmente aconteceu. Não tivemos acesso às câmeras, né, para saber. E esse não foi o único acidente que aconteceu no Porto Chibatão, não. Em dezembro de 2015, dois módulos flutuantes afundaram durante um trabalho de carga e descarga. E em maio daquele mesmo ano, um homem desapareceu fazendo o mesmo trabalho. Apesar de todas essas ocorrências, o único caso registrado do Ministério Público do Estado foi o de Valdeci. Agora, a família pede respostas. O poder público, graças a Deus, já está tomando providências. Por que ele está tomando providências? Porque eu não me calei. Na época do acidente, o Porto Chibatão emitiu uma nota informando que o corpo de bombeiros estava nas buscas e que a família recebia ajuda. É, mas três dias depois que Valdeci desapareceu, as buscas foram encerradas. Para familiares e amigos, ainda há esperança e fé de que Valdeci possa ser encontrado. Um técnico em refrigeração foi morto na frente da namorada. O crime foi no Parque São Pedro, zona oeste da cidade. Carlos Maricelo Pereira, de 32 anos, foi morto na tarde desta sexta-feira, por volta das quatro e meia, no Parque São Pedro, no Tarumã, na zona oeste da cidade. Segundo testemunhas, a vítima estava com a namorada, chegando nesta casa. Um homem desceu de um carro, o seguiu e fez os disparos. A namorada dele não ficou ferida. Segundo a perícia, foram três tiros, dois na cabeça e um nas costas. O motivo do crime será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Outros homicídios também foram registrados na capital e no interior. E no Rio de Janeiro, um policial rodoviário federal lotado aqui em Manaus foi alvejado com quatro tiros. Danilo Alves traz outras informações. Pois é, Marcia, a primeira morte registrada foi a do cabeleireiro Amarildo Rodrigues da Silva, de 49 anos. Ele foi espancado até a morte dentro do Salão de Beleza, de onde ele era dono, no São Jorge, zona oeste. Por volta das três horas da manhã, um funcionário achou o corpo da vítima. No primeiro andar do local, havia muito sangue. Ainda não há suspeitos, mas os vizinhos ouviram um pedido de socorro, que veio de dentro do salão um pouco mais cedo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o crime. Além disso, o outro caso foi de Harrison Pimentel, de 21 anos. Ele foi morto com várias facadas no município de Boa Vista do Ramos. O corpo dele foi encontrado em um matagal. A polícia militar conseguiu prender o suspeito. Ele é Fabrício Barauna Figueiredo, de 21 anos. Ele disse que matou o homem depois que Harrison tentou agredir ele com uma terça dada. O suspeito confessou o crime e deve ficar detido na delegacia. E o último caso aconteceu em uma rodovia que dá acesso ao Rio de Janeiro. No dia do aniversário dele, um policial rodoviário federal, Marzio Deon Rezende, de 56 anos, lotado aqui no Amazonas, foi atingido a tiros depois que sofreu uma tentativa de assalto no momento em que ele saía do plantão às sete horas da manhã de hoje. Deon foi levado até o hospital do Rio de Janeiro e ele chegou na cidade dias antes para reforçar o apoio à PRF durante o período das Olimpíadas. Ele está em estado grave. A polícia já começou as investigações e foi até o local tentar ver as câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Na manhã de hoje, o batalhão ambiental apreendeu aproximadamente 180 quilos de tambaqui na feira da Panair, no Educandos. O pescado tinha tamanho inferior ao permitido em lei e foi levado para o primeiro distrito integrado de polícia. Não foi possível identificar o responsável pela carga. Na véspera do Dia dos Pais, algumas pessoas foram aos cemitérios da cidade para fazer limpeza nos túmulos e prestar homenagens. A manhã deste sábado foi ensolarada e muitos filhos aproveitaram o dia para ir ao cemitério homenagear os pais que já se foram. Meu pai, tudo que eu sou, que eu aprendi com ele, então é muito importante vir aqui visitar o túmulo dele. Seu Fernando também foi visitar o túmulo do pai e do irmão que deixou sete filhos. Como esse nosso irmão foi muito chegado a nós, muito unido a nós, foi um pai presente, um pai que sempre estava com a gente, com os irmãos também, em todos os momentos de tristeza, alegria, ele estava com a gente. Apesar do Dia dos Pais ser só neste domingo, muita gente já passou por aqui para prestar homenagem, trazer flores e velas e deixar tudo pronto para amanhã. É o caso de Jane, que chegou cedo e trouxe flores para enfeitar o túmulo do pai dela. Nós, na verdade, viemos aqui para dar continuidade nessa homenagem, que é manter a última morada, que nós chamamos terrena, deles arrumada, enfeitada, como era a nossa casa. E alguns comerciantes esperam que as vendas aumentem até 50% até amanhã. É porque no Dia das Mães foi devagar e agora com a crise está melhorando. Apesar de algumas pessoas adiantarem as visitas nos cemitérios, este ano o movimento nesta última semana foi menor do que o ano passado. Então, nós estamos aguardando em torno de 30, 40 mil pessoas. Na verdade, nessa semana toda, a expectativa, a média de visitação, a gente espera que seja essa. Ao todo, são seis cemitérios urbanos e quatro rurais. Duzentos agentes reforçaram a limpeza para a data comemorativa. Daqui a pouco, uma feira de plantas e flores tem atraído apaixonados pela natureza. E ainda, espetáculo do bailarino Marcelo Mourão Gomes leva centenas de pessoas ao Teatro Amazonas. É já já! Música Música Música